Noite fria, madrugada Lamentando sem entender por que amou você Não quero te... Parece um pesadelo Pois eu... E você está aqui pra me amar Diz pra mim Isso não é um sonho Pois tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que sou seu amor Eu aqui chorando, olhando O celular, a canção Olha só o que encontrei Sua foto eu beijei Por que que você não vem? Ligadista, tudo bem Quero te contar Por Deus eu vou te amar Por Deus eu vou te amar E aí? Me olho no espelho Me vejo sem você Me liga ou vem aqui Joga a mãozinha se você teme Joga a mãozinha se você teme Joga a mãozinha se você teme Tudo não passou Tudo não passou de um engano Tudo não passou de um engano, sim Tudo não passou de um engano, sim Tudo não magoou Quem não acabou Se não mais Que agora está aqui Quero me fazer sorrir E queres ficar sempre do meu lado, sim Tudo não magoou Quem não acabou Diz pra mim Que isso não é o sonho Pois tudo que imaginei É a realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que sou seu amor Diz pra mim Que isso não é o sonho Diz pra mim Pois tudo que imaginei É a realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que sou seu amor Olha dentro dos meus olhos E aí